Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu a Globo News e que tiraram um monte de informações aqui, mais uma vez é lógico, a imprensa tentando colocar o Valdemar da Costa Neto contra o Bolsonaro quando na verdade o que o cara fez foi elogiar ele e tentando colocar aqui uma intriga porque o Valdemar da Costa Neto teria negociado com o Lula antes de fechar o acordo com o Bolsonaro vamos entender exatamente o que tem por trás disso daqui essa notícia foi sugerida por Gagil, Mistigan e várias outras pessoas obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, o Valdemar da Costa Neto disse que se encontrou com o Lula às escondidas antes de Bolsonaro se filiar ao PL parece que o Lula chamou o Valdemar da Costa Neto e ofereceu a ele não, entra para o meu grupo, porque eu vou me candidatar e a gente vai ganhar e coisa e tal e sabe o que o Valdemar da Costa Neto falou para ele? não, porque com você eu perco deputado se eu ficar com o Bolsonaro eu ganho mais voto, eu ganho mais deputado é o que eu falei para vocês o Valdemar da Costa Neto tem um monte de defeito mas esse cara é um político no sentido estrito da palavra é um cara que está lá nas entranhas de Brasília há anos e anos o cara sabe o que está acontecendo e ele está percebendo exatamente aquilo que eu falei para vocês no final das contas o eleitorado migrou para a direita, migrou para o conservadorismo ok, a esquerda ficou desesperada, achava que o problema era Bolsonaro então o que eles fizeram? fizeram uma campanha de demonização de Bolsonaro usaram todas as forças que eles tinham para eleger o Lula quase não conseguiram Bolsonaro perdeu a eleição por uma merrequinha desse tamanho e eles achavam que tirar o Bolsonaro resolveu o problema porque é o Bolsonaro que está causando o problema então pronto, agora botaram o Lula lá só que o que acontece? o eleitorado brasileiro continua de direita, continua conservador mesmo que uma parte dela, principalmente a parcela isentona de São Paulo aqui do Rio de Minas Gerais também teve uma parcela de isentões por aqui que também acabou tirando o voto do Bolsonaro foram os grandes culpados pela eleição do Lula porque a verdade é essa, o pessoal gosta de apontar para o Nordeste dizer que o Nordeste que elegeu o Lula quando não é verdade o Nordeste deu mais votos para o Bolsonaro nessa eleição do que na eleição passada onde o Bolsonaro perdeu o voto São Paulo, Minas e Rio principalmente São Paulo ou seja, foi ali que a isentosfera o pessoal que fica com o nojinho do Bolsonaro e coisa e tal acabou tirando o voto e olha só, você ter críticas ao Bolsonaro eu consigo entender perfeitamente eu também critiquei o Bolsonaro um monte de coisa o que eu não consigo entender é a pessoa que chega a votar no Lula isso eu não consigo entender, me desculpem ou que vota em branco que anula o voto numa eleição importante dessa porque não gosta de Bolsonaro eu não consigo entender isso, sinceramente o buraco que esse pessoal isentão de São Paulo nos jogou por conta desse nojinho deles de Bolsonaro olha só, eu nunca vou levar a sério o candidato vindo desse pessoal pode ser até que eu vote se não tiver alternativa, eu não vou votar no Lula eu não vou fazer como vocês fizeram se não tiver alternativa, até votem alguém da direita que venha desse pessoal mas sinceramente, não tem meu apoio não não tem meu apoio de forma alguma enfim, o Valdemar da Costa Neto ele falou que realmente se encontrou com o Lula o Lula pediu o encontro e pediu o encontro secreto porque não queria deixar transparecer o que estava acontecendo e o Valdemar da Costa Neto falou que não não vou me ligar o Lula porque ele sabe o caminho correto é lógico, o pessoal aqui da Globo News tentando jogar como se não ele estava atraindo o Bolsonaro ele quer ir para o lado do Lula não, não quer justamente o contrário ele aceitou se reunir porque olha só isso é uma coisa que o pessoal não entende quem não conhece Brasília não entende isso mas lá em Brasília todo mundo se fala com todo mundo Brasília é como se fosse uma roça uma cidadezinha de três pessoas eles falam isso lá tem três pessoas eu, você e aquele nosso amigo comum aqui todo mundo em Brasília fala com todo mundo esquece esse negócio que Lula não fala com fulano Bolsonaro não fala com Beltrano não, todo mundo fala com todo mundo agora o cara fez o correto ele foi lá falou com o Lula conversou com o Lula não é caso de de esnobar convite mas deixou claro que o problema é justamente que olha só se eu for com o Bolsonaro eu ganho mais deputado eu elejo mais deputado porque simplesmente tem mais voto do lado de lá e outra coisa que ele falou nessa entrevista também é que ele não vê maneira de Bolsonaro não ser candidato aquele negócio ele está falando agora que Bolsonaro está elegível acho que a única maneira de Bolsonaro não ser candidato é ele se tornar inelegível a questão é eu temo que isso aconteça vamos ver eu espero que não eu acho que é um erro tornar Bolsonaro inelegível uma vez que ele representa uma parcela significativa da população brasileira é aquele negócio a pessoa acaba tendo a responsabilidade não só sobre o nome dela mas sobre as pessoas que acreditam nela também seria um erro muito grande do TSE tornar Bolsonaro inelegível porém é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta outra coisa que aqui a imprensa também tentando jogar o Valdemar da Costa Neto contra Bolsonaro Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro não é uma pessoa normal mas aí quando você vê o que ele falou ele falou o seguinte Bolsonaro é uma pessoa acima do normal e de fato eu já falei pra vocês em termos de qualidade de skill set político o Bolsonaro é uma oportunidade perdida pra direita brasileira o pessoal que ficou que torceu o nariz pro Bolsonaro porque ele falava algumas besteiras e cometeu alguns erros eu concordo eu também critiquei ele por algumas coisas mas a verdade é a seguinte esse pessoal que critica ele por isso não tem a menor ideia do que é a política lá em Brasília e vai querer eleger deputados ou presidentes pessoas que não que são ideológicas que acham que vão chegar lá e vão mandar em tudo e coisa e tal e não vão você saber negociar com o congresso você saber ter o traquejo político que o Bolsonaro tem é algo que faz falta demais na política da direita a direita ela tem é relativamente nova aqui no Brasil não tem muita gente agora que ressurgiu a direita aqui no Brasil politicamente e a maior parte das pessoas da direita não tem o traquejo da vida pública da vida como deputado é só você ver o quanto de gente que leva a porrada de graça de deputado bolsonarista deputado da direita que leva a porrada de graça no congresso porque não sabe se portar não sabe fazer a coisa direitinho Bolsonaro bem ou mal ele tem esse traquejo político ele sabe se portar bem ele sabe fazer a coisa correta ele sabe fazer a ligação correta ali né no final das contas as qualidades de Bolsonaro excedem em muito qualquer defeito que ele tenha no final das contas e eu tenho certeza que a esquerda vai se por um acaso esse pessoal que está torcendo pela inelegibilidade do Bolsonaro quer dizer que outros vão ganhar talvez o Tarcísio entre talvez o Zema entre acho ótimo excelente mas eles não percebem a falta que vai fazer Bolsonaro nesse jogo é realmente uma pena esse pessoal ter criado essa rixa com Bolsonaro por puros ciúmes por pura incapacidade de perceber a quantidade de coisa positiva que ele fez nesse negócio então o que ele falou é isso Bolsonaro é uma pessoa acima do normal e de fato é obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí e aí